Olá pessoal, um grande abraço, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Opinião na Rede. O assunto de hoje é o empate no clássico das multidões entre CSA e a equipe do Clube de Regatas Brasil. Quem foi melhor? Quem levou vantagem? Para quem foi mais importante o resultado? Nós vamos discutir isso a partir de agora, mas antes deixa eu te convidar a se inscrever no canal e nos apoiar a chegar aos 15 cada inscritos, pedir que você deixe o like, clique no sininho ativando notificações para o canal, compartilhe o link deste vídeo e você pode também nos apoiar via uma chave Pix ou se tornando membro do canal, fazendo um super chat ou até mesmo um super sticker. Você pode fazer isso abaixo do cifrão onde você vê o chat, abaixo do chat tem um cifrão, você clica lá e faz a sua doação ao canal. E com um detalhe, na estreia deste vídeo, você vai poder dialogar, trocar ideias, participar de enquetes, deixar opinião no chat enquanto o vídeo estiver rolando. Tá bom? Vamos lá? CSA e CRB empataram em 1x1 no estádio Ripelé, resultado que iguala as equipes, mas que claramente o CRB saiu no prejuízo. Saiu no prejuízo porque o CRB foi melhor no jogo do que o CSA. A ideia de jogo, a estratégia de jogo encaixou mais para o CRB do que para o CSA. O CRB sempre foi o time que levou mais perigo, teve mais chances. E depois de fazer 1x0, teve a possibilidade de fazer 2x0 nos pés de Anselmo Ramon e que o goleiro Marcelo Carné fez uma linda defesa. Um ponto deste jogo é a questão da arbitragem. E aí, apesar de Bruno Arleu ser um árbitro FIFA, entendo que alguns erros foram cometidos no jogo. Primeiro tempo, tem um lance de Anselmo Ramon com Lourenço. O Anselmo Ramon sobe e com o cotovelo ele atinge o jogador do CSA. Acho que a arbitragem interpretou que não foi um toque ou não houve o encontro que tivesse a intenção de machucar. Mas o fato de você estar com o cotovelo dobrado e atingir, flexionado o cotovelo, e atingir o jogador do CSA, um árbitro poderia entender como um lance para expulsão direta. E aí, o CRB teria muito tempo com o jogador a menos. No segundo tempo, há três lances para serem comentados. O primeiro deles, o acerto na expulsão de Diego Renan. Foi muito forte. Por cima, mereceu o cartão vermelho direto. E o árbitro sequer percebeu no lance. Não tinha dado nem falta. O segundo lance, um pênalti solicitado pelo CRB. No meu entender, não aconteceu a penalidade. E o terceiro lance, uma expulsão de um segundo jogador do CSA, que seria o Rodrigo Rodrigues. E nessa, o árbitro simplesmente acomodou. Ou como muitos dizem, ele pipocou. Rodrigo já tinha um cartão amarelo. Fez uma segunda falta, que era uma segunda falta para cartão. Não era o vermelho direto, mas era um segundo amarelo e, por consequência, a expulsão. E o árbitro, quando viu que ele já tinha cartão e que o CSA já tinha um jogador a menos, optou por não expulsar. E errou feio. Rodrigo Rodrigues merecia a expulsão no lance da segunda bola, que ele deu uma entrada e receberia o cartão amarelo. Dentro do jogo, o CSA encurralado com um jogador a menos, mas aí vem uma mudança do técnico Daniel Paulista, que é uma mudança de tirar o Rafael Longuine e trazer para o jogo o Iago. Essa mudança significa que o CRB iria baixar linhas, iria chamar o CSA para o campo dele, mesmo o CSA com o jogador a menos. E aí o CRB optaria por buscar a situação de transição. O CSA se agigantou, foi no embalo do torcedor, no embalo de mudanças que o técnico Roberto Fernandes fez e que dava a situação do CSA buscar o gol. O Lucas Marques entrou muito bem no jogo, incomodou a defesa do CSA, do CRB. E aí o gesto do Daniel Paulista contrasta com o gesto do Roberto Fernandes. O Roberto mudou o time para empatar, para buscar o empate. O Daniel Paulista, entendo que trocou o jogador para garantir o resultado. E nisso ele se deu mal. O CSA empatou, ganhou o volume, mas não chegou a ter grandes chances que lhe dessem a possibilidade de virar o marcador. Mas com 1x0 em desvantagem, com um jogador a menos, e com os riscos que o CSA correu no jogo, o empate foi um grande resultado para o CSA. O torcedor do CRB sai do estádio Repelé lamentando. O CRB lamenta não ter ganho o jogo. E na tabela de classificação, o resultado foi melhor para o CSA. O CSA volta a pontuar pelo quinto jogo consecutivo. Fez um gol no CRB que desde 2018 não fazia gol no CRB na Série B. E além disso, ele sobe uma posição na tabela de classificação, ultrapassa o Brusque, é o 15º colocado. Ele amplia de estar igual com o 17º. Agora ele tem um ponto de vantagem. E ele vai fazer um jogo fora de Maceió, continua dependendo dos seus próprios esforços, para melhorar na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. O CRB tinha clara oportunidade de ser o quinto colocado. Não conseguiu. Embora dependesse de dois resultados para isso. E ele tinha a possibilidade de diminuir a diferença de 6 para 3 pontos. Também dependendo de um resultado de terceiros. E o empate fez com que a diferença para o quarto colocado seja uma diferença de 5 pontos. Então, prejuízos no clássico para o CRB. A comemorar o CSA. E a lamentar o CRB, porque foi superior ao CSA e viu o CSA crescer mesmo com o homem a menos dentro de campo. Este foi mais uma opinião na rede. A gente volta a falar em breve sobre o tema que assim for necessário. Antes de vocês se despedirem, que ainda estão no chat aqui dentro dessa estreia, pedi a você que clica no sininho para ativar as notificações, que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o link desse vídeo e se possível, faça a sua doação através de uma chave Pix que está na tela ou através de se tornar membro, deixar um superchat ou fazer um supersticker. Opinião na Rede volta em breve aqui na TV Esporte Alagoana.